Loco de uísque, barinho ou balão É, vários passinhos que nó lança doidão, né não Loco de uísque, barinho ou balão É, vários passinhos que nó lança doidão, né Vem de semana no barbante, eu tô forte, o Messi convocou Mas vamo embrazar, aperto do bordo, eu tô louco De servos, eu mando dancinha, vá lá quebrar Onde nóis para, nóis vira atração Ná lá volando, lá pelo PU Isso é piranha, que isso é condição Vem que nó apaga de tudo pro tu Toma o isque, ela toma balinho, ela bafou na lança Ela fuma baldinho, usufruindo de tudo Ciente que no fim da noite ela vai dar pra mim O Leandro tá aí, R7 tá aí, Xara tá aí Nego drama tá aí, quando eu tiver capiranha na treta Trata de bicho, pode invadir, Dino tá aí O G tá aí, J tá peta aí, olha o bloco tá aí Ela pensou que nó já era blopim Mas tá que que dá pro pão de tudinho É, louco de uísque, barinho ou balão É, vários passinhos que nó lança doidão, né não Me deram o papo de rave na ilha, o Leandro colocou para escutar novinha E tá branquinha, tem ruiva e lourinha Não se vê que lá tem uísque, barinho ou balão É, vários passinhos que nó lança doidão, né? Me deram o papo de rave na ilha, o Leandro colocou para escutar novinha E tá branquinha, tem ruiva e lourinha Não se vê que lá tem uísque e balinha Leandro veio com os lança perfumes Ele espirra por quanto comédia costume Elas são loucas, elas beijam na boca Se for piranha, na hora cê sumi E tá branquinha braba, deixa elas soltinhas Balão subindo, igual fecha junho No chara nego, drama não é burro nem canta No fim da noite, sumi, vou terminar Achei burra danada pro papo Tô se temenante na treta do pai Chupa a cabeça da pica, oi Chupa a cabeça da pica, vai Chupa a cabeça da pica, oi Chupa a cabeça da pica, vai Chupa a cabeça da pica, oi Chupa a cabeça da pica, vai Chupa a cabeça da pica, oi Chupa a cabeça da pica, mas vai pensando que eu sou o molequinho Vai pensando que eu sou o garotinho Deu pro Leandro, você deu pro teste E quer parar de santinha pra mim Vai pensando que eu sou o molequinho Tu tá pensando que eu sou o garotinho Tô diabético, peço e com doce E limpa correto, libera no cozinho Vai pensando que eu sou o molequinho Vai pensando que eu sou o garotinho Tudo eu pro jeito, tudo eu pro JP E quer parar de santinha pra mim Louco de luz que o barinho ou balão É, para os pazinhos Que nó lança doidão, né não Louco de luz que o barinho ou balão É, para os pazinhos que nó lança doidão, né? Vem de semana no barbante Eu tô forte, o mestre se convocou Na cama em brazar Aperto do bordo eu tô louco Dizemos eu uma trancinha Amar quebra Mãozinho na para nós vira atração Tá lá volando lá pelo B.U. Se a piranha quiser condição É que nó apaga de tudo que tu Toma risca, ela toma balinha Ela tá fora lança, ela toma potinho Eu sou frio e não te dando silêncio Que no fim da noite Ela vai dar pra mim O Leandro tá aí R7 tá aí Xara tá aí Nego drama tá aí Quando eu tiver capiranha na treta Brata de bicho Pode invadir Dino tá aí O G tá aí JP tá aí Olha o bloco tá aí Ela pensou que nós era blopim Mas vai ter que dar culpa de tudinho É, louco de luz que o barinho ou balão É, para os pazinhos que o nó lança doidão, né não Louco de luz que o barinho ou balão É, para os pazinhos que o nó lança doidão, né? Me deram o papo de rave na ilha o Leandro Colocou para escuta na vinha Vida branquinha tem luz e lourinha Se tequila tem luz que balinha Leandro vem o cujo lança perfume Ele espirra com canto comédia costume Ela chão louca, ela deixa na boca Se for piranha na hora cê sumir A banha braba deixa ela soltinha Calão subindo igual fecha junto no xara Nego drama né povo vem canta Do fim da noite sou amigo, tremina Achei tu guarda nada com pata Se tem nenente na treta do pai Chupa a cabeça da pica Oi, chupa a cabeça da pica Vai, chupa a cabeça da pica Oi, chupa a cabeça da pica Vai, chupa a cabeça da pica Chupa a cabeça da pica Vai, chupa a cabeça da pica Vai, chupa a cabeça da pica Oi, chupa a cabeça da pica Mas vai pensando que eu sou o molequinho Vai pensando que eu sou o garotinho Deu pro Leandro, você deu pro peste E quer pagar de santinha pra mim Vai pensando que eu sou o molequinho Tu tá pensando que eu sou o garotinho Tô diabético desse com doce E limpa correto libera o cozinho Vai pensando que eu sou o molequinho Vai pensando que eu sou o garotinho Tu deu pro jeito, tu deu pro JP E quer pagar de santinha pra mim Amiga, Amiga, Amiga